Eu cumprimento a todos, eu sou Confúcio Moura, senador de Rondônia. Eu relatei agora, nesta semana, um projeto muito importante, com o número 1542, de autoria do senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas. Juntado a ele, mais sete outros projetos, de igual natureza, cujo objetivo é a suspensão temporária dos preços dos remédios e dos planos de saúde. Todo mundo sabe que em qualquer lugar do mundo nunca deu certo o congelamento de preços, a intervenção do Estado sobre o mercado. Mas nós estamos vivendo um período muito especial de pandemia. E esse é o objetivo dos autores dos projetos. E eu, como relatei, eu tive que fazer o jogo da conveniência, justamente verificando o preço da alta do dólar na importação dos produtos medicamentosos, e também o risco do desabastecimento aqui no Brasil das farmácias. Muito bem. Então, a conclusão do nosso projeto é suspensão por apenas 60 dias do preço de remédios. E os planos de saúde, apenas 120 dias. Muitos iam até ano que vem, outros tinham muitos, outros acréscimos, eu consegui reduzir o mínimo da intervenção do Estado sobre esses produtos tão importantes. Assim sendo, como é que fica depois de tudo isso? Depois de tudo isso, de passar desse período, os órgãos reguladores vão, habitualmente, a cada ano, fazer os reajustes. Isso já tem a Anvisa e também a ANS, que fazem esses controles, a Agência Nacional de Planos de Saúde. Então, tudo voltará à normalidade e a vida continuará no rito normal. É apenas uma suspensão temporária cujo objetivo é atender as pessoas nesse período crítico, ascendente no país ainda, dos níveis do coronavírus e suas nefastas consequências. Era só isso. Uma boa tarde a todos.